Música Muito boa noite a você que nos acompanha ao vivo pela Rádio Prefeitura de São Leopoldo De Cassio Na bateria de Império do Sol, fazendo show Que até fedem aqui a abertura Vamos lá, galera, que é uma bateria, uma bateria Vamos lá, uma bateria Assim, assim O que será? O meu pedido O meu pedido O meu pedido Amor Que eu me lembro, que vai chegar no amor do sol Leia a mensagem da minha mão, que o meu velho te ilude Que eu quero ser feliz, 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 feliz Todo será o meu, que eu estou aqui no meu Como virar o que aconteceu, o meu ritmo será o meu Como virar o que aconteceu, o meu ritmo será o meu Como virar o que aconteceu, o meudio desperdlr Que eu quero ser feliz, feliz, feliz Que eu vou ser feliz, 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 feliz Obrigado. Obrigado. São Leopoldo Feste 2022, 30 anos de festa aqui em São Leopoldo, no Tirado Municipal, a galera aguardando o show de Luísa Sonza, que deve começar em torno das 22 horas e 30, ainda há tempo, vem pra cá, compra o que a ingressa e participa. Obrigado. 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 Vamos ver, outra vez a dor Vai chover, e luz de amor Vamos ver, outra vez a dor Vai chover, e luz de amor Hoje já tivemos a abertura dos portões às 17 horas, às 5 horas da tarde Juntamente com o prefeito Vanari e demais autoridades Você também acompanhou Jomélia, no seu show de MPV Às 5h30, às 6h30 da tarde, bloco no céu E agora, encerrando, portanto, a apresentação Em pé do sol No palco Aqui na São Leopoldo Mestre 2022 Juntos, Juntos, Juntos Juntos, Juntos O bicho vai pegar E agora, em pé do sol Se liga no chão Vai começar A mãe do sol A mãe do sol Tô tendo, tô tendo Receba Receba A mãe do sol O bicho vai pegar A mãe do sol 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL